Chove, chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma peça a Deus, nosso Senhor Pra chuva parar, me molhar, me animar Que é muito lindo, vai mais pro infinito É como eu pego e não sinto como a flor Por favor, chuva ruim, não pode mais Meu amor, assim não, 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 não Por favor, chuva ruim, não pode mais Meu amor, assim chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Jove, chuva, chove sem parar Jove, chuva, chove sem parar